Estamos aqui no Centro de Artesanato de Corrais Novos e hoje nós vamos conhecer uma técnica que talvez você já viu, mas com certeza hoje você vai conhecer e vai querer levar pra casa. Eu tô aqui com o artesão Jeff Ricardo, que é Mangurumi, mas antes de entender sobre esses produtos que você tem aqui pra oferecer, nos explica o que é o Amigurumi, o que é Mangurumi. O Mangurumi é a marca que eu criei. Man quer dizer homem, que é men, se lê men, e gurumi é a técnica Amigurumi, que vem do japonês, que é boneco de crochê. Aqui nós temos um personagem, certo? Esse personagem aqui é de uma série, então se você quer um boneco seu, eu faço um boneco seu, você manda foto com a roupa, com a cor, da forma que você quiser, eu faço o personalizado. Muito bem. Jeff, nos conta como é que começou, né? Como é que você se interessou? Porque a gente tem vários produtos aqui no Centro de Artesanato, Corrais Novos consegue exportar sempre peças lindas, mas como é que você disse, não, eu vou seguir por esse caminho aqui? Tudo começou em 2010, quando eu fui estudar no IFRN, e por lá, ao invés de eu estar na sala de aula, estava na sala de artes, produzindo, juntamente com o professor John, que é João, mas eu chamo carinhosamente John, produzindo telas. Então, eu comecei a ser artista mesmo, lá em 2010, produzindo telas. E em 2018, eu conheci uma amiga chamada Andrea. Andrea, que trabalha lá no antigo SESI, na Secretaria de Saúde, ela fazia amigurumi, e aquilo ali me chamou a atenção. Eu disse, eu quero aprender isso. Comecei a aprender, fui para o YouTube, comecei a aprender, ela me deu umas dicas, eu abri um empreendimento chamado Amicene, junto com a minha amiga Ju, aí depois de um tempo ela foi trabalhar em outro lugar, e eu abri o Mangurumi em 2019, que foi a época da pandemia. Jeff, aí nos conta sobre esses amigurumis. Quantos você já conseguiu produzir? Quando o pessoal vem até você, quais são os que eles mais procuram? Geralmente, assim, o meu feed, ele está mais com coisa geek, nerd, de série, de animes, de filmes, muito arte sacra, que as pessoas pedem muito, né? Os santos e santinhas de devoção. Então, eu faço muito isso. Muito esse trabalho. E caso o pessoal queira conhecer o seu trabalho, como é que faz para te encontrar e até mesmo encomendar? Você pode ir no Instagram e digitar lá Mangurumi, M-A-N-G-U-R-U-M-I. E para contato é 9-9668-8088. Não tem erro.